Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vídeo de os asas da semana. Vou começar, não vou me delongar. Não usei muita coisa, até repeti bastante coisa que eu testei aí pra vocês. Mas comecei a semana usando este óleo aqui do Biografia Inspire, esse que veio no kit com perfume, mas é um cheirinho floral igual ao perfume, delicioso, combina com muitos perfumes florais. Então, perfumes florais, aquáticos, verdes, combina com muita coisa. Eu usei ele, gente, junto com esse perfume que eu testei pra vocês, que já saiu vídeo sobre ele. Ecos Flores Flutuantes da Natura. Que perfume maravilhoso, gente! Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada na resenha pra saber mais ou menos como ele se comportou, pelo menos na minha pele, né, gente? Mas é um perfume extremamente elegante. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, mas que perfume maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu comprei ele com medo de não gostar. Mas, assim, é um perfume muito pouco falado pra qualidade que ele tem. E o preço dele é muito bom, gente. E ele tava saindo pela metade do preço do outro dia. Então, assim, é de ficar boba. Porque é um perfume com tanta qualidade que tenha saído tão barato. Usei também, gente, o hidratante, o Viena da Tera Cosmetics, inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. O cheirinho é muito similar, né? É o mais similar que tem. Delícia, delícia, delícia. Eu usei junto com o perfume, que também é inspirado no Scandal, que é o meu da In The Box, que é o Scandalous. Ele é um pouquinho diferente. Confesso que eu amo de paixão. Ele consegue ficar mais gostoso, juro pra vocês, gente, do que o meu não é tão evidente. Ele é evidente. Isso não tem nem como negar, tá, gente? Mas ele não é tão impactante, tão agressivo quanto no Scandal mesmo. É um perfume, é uma bombinha, doce, delicioso, gente. Maravilhoso, perfeito. E usei ele essa semana, tava morrendo de saudade. É um dos meus contrativos favoritos da coleção. Cansei já de falar isso pra vocês, né? Desses hidratantes, tá? O da Tera tem petrolatos. Usei também o meu The Leite, The Light, o de potinho, né? Que é o mesmo cheiro do Splash. Usei ele, né? Combo, né? Junto com o Splash dele. Delicinha, os dois, o mesmo cheirinho. Cheirinho de sorvete com toque de morango. O potinho, esse aqui, ele não tem petrolatos, mas ele tem alumínio, tá? Mas delicinha o Splash também. Ai, gente. Um cheirinho de balão também. Delícia, né, gente? Acho que a maioria aí das formiguinhas ama esse Splash, assim como eu, de paixão. É um Splash muito gostoso. Foi um Splash muito falado, muito comentado. Acho que é campeão de vendas aí no Boticário. Porque todo mundo, no que eu conheço, que gosta de perfume doce, fala do The Leite, gente. Todo mundo. Eu usei também, gente, algumas amostrinhas. Tipo assim, depois que sai o cheiro da minha pele, às vezes no meio da noite eu me acordo. E aí eu passo amostrinhas, porque eu sou dessas. Aí sai o cheiro, ou se eu vou tomar banho só aí pelo meio-dia, 11 horas. Durante a manhã eu quero ficar com cheirinho. Eu usei essa amostrinha aqui do Coffee Woman. Tradicional, tá? De boticário. É um perfume muito gostoso, mas não sei se eu compraria, gente. Eu acho ele muito singelo. Gente, vocês vão começar a escutar barulho porque começou a chover. Pra variar, né? Agora aqui é só assim. Só chove. Só chove. Eu não aguento mais. Bom, então, usei o Coffee. Delicinha, mas eu acho ele muito fraquinho. Embora eu goste de alguns perfumes mais singelos, mas o cheiro dele é tão gostoso. Ele podia projetar um pouquinho mais. Usei também o meu hidratante do Giovanna Baby Blue. Cheirinho de bebê. Delicioso, lógico. Eu combinei ele com o meu Baby Smell. Dá bom, gente. É aquela duplinha de sempre, né? Cheirinho de bebê é cheirinho de bebê. Amo de paixão, gente. Amo, 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 amo. Giovanna Baby não tem petrolatos, tá bom? Nem parabéns, nem nada do tipo. E Baby Smell delicinha. Já tem um vídeo das Aquavibes aqui. Delícia, gente. A Baby Smell é a minha favorita. Amo, né? Amo. Usei também, essa semana, o meu hidratante de Goldberry da Hydra+. Cheirinho azedinho, docinho, tudo mais. Tem petrolatos e tudo mais, tá, gente? Mas é um custo-benefício muito baratinho. Então, não dá pra esperar uma grande hidratação, tá? Mas ele deixa a pele muito macia, assim, né? Eu usei ele com o Candy da Nuance, gente, que é inspirado no Pink Sugar. É um dos melhores contratipos do Pink Sugar que eu conheço. Tanto ele quanto o da Rê, né? O Soul Sugar. Gente, são perfeitos. Fixam e projetam mais do que o Pink Sugar. Eu tenho o Pink Sugar aqui na minha coleção. Eu tenho esse, eu tenho o da Tia Rê. E tenho também o Billion Moon Love, tá? Os mais parecidos são esse e o da Tia. O Billion Moon Love, ele é mais aberto, mais doce. Esse aqui, por causa do Alcaçuz aqui, ele é mais fechado. E eles ficam muito parecidos. Amo. Usei também, de novo, o meu Lavander, que é uma menina da Johnson's. Agora trocou de embalagem, né, gente? Confesso que eu acho essa embalagem mais bonita. Delicinha, gente, delicinha. Amo demais. Infelizmente, tem petrolato. Mas é uma delícia esse cheiro. E eu usei ele junto com o meu amor. Virou meu amor, gente. De algodão da Natura. Esse aqui virou meu xodózinho. É uma delícia. O cheirinho é muito similar, gente. Muito, muito similar. Tem lavanda aqui com flores. Mas é uma lavanda tão confortável. Eu não gosto de lavanda. É tão confortável, tão confortável, gente. Que não tem explicação. O cheiro disso aqui é... Vai estar nas nuvens, sabe? O que mais? Vamos lá. Usei também, gente, o meu Nivea Firmador, né? Aquele tratante coringa. Que não tem petrolato, os parabéns, não tem nada. E é super coringa. Não tem cheiro quase. Tem um cheiro bem suave. Dá pra utilizar com qualquer perfume, gente. É aquele que eu sempre digo. Tenham na coleção, porque é super coringa. Quando tu tem um perfume que tu não sabe com o que combinar ele. Ele é o salvador da pátria. Eu usei ele algumas vezes, tá? Vou mostrar como que eu usei ele. Eu usei ele pra testar esse perfume. Que saiu vídeo aqui no canal já pra vocês ontem. Que é o Luisa Brunei Intensa. Que eu amei, gente. Amei mesmo o cheiro dele. Ai. Juro pra vocês. Extremamente elegante. Se quiser saber mais dele, só dá uma olhadinha no vídeo, gente. Gente, a Avon aí arrasou de parabéns. É um perfume de 100ml. O que que eu derrubei, gente? Ah, uma amostra. Uma amostrinha ali do lado. Gente, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena mesmo. Com ele, também com o firmador, eu também usei. Essa amostrinha aqui do... Esse aqui é o Love Story O Sensueli de Chloé. Da Thier Perfumes, tá? Gostei bastante. É diferente do Love Chloé. Não conheço o original, obviamente. Não vai dar pra focar. O nome é muito pequenininho, né? Love Story. Ai, Jesus. Ai, não dá, gente. Caiu. O Sensueli. O Sensueli. Sei lá como é que se pronuncia esse treco, gente. De Chloé. Podiam botar um nome mais decente no bagulhinho. Mas, enfim. Gostei bastante, mas não fez na minha cabeça uma fragrância, tá, gente? Bem suave, bem gostosa, bem... Bem fresca até. Mas não fez na minha cabeça, não. Também, gente, usei também com o firmador. Essa lavanda aqui também chegou aqui pra mim, gente. Eu tô apaixonada. Falei no vídeo de comprinhas que ela lembrava, assim, o algodão. Mas pra vocês verem como, né? A gente se engana. Mentira, gente. Mentir feio pra vocês. Mentir muito feio. Lembra logo que o Borrifo me lembrou. Mas, assim, no passar na pele, gente, mudou completamente. É uma lavanda doce. Muito doce. Bem docinha mesmo. Amei de paixão, gente. Totalmente diferente daquelas lavandas gritantes, sabe? Tipo, a com a vibe de lavanda, que pra mim é um cheiro muito masculino. Delícia, delícia. Tomou o lugar do algodão? Não. O algodão ainda é o meu preferido, tá, gente? Mas é uma delícia. Vale muito a pena. Mesmo quem não gosta de lavanda, a possibilidade de gostar dessa é, ó, muito alta, gente. Porque é uma delicinha. Acho que com o firmador foi isso. Aí eu usei também, gente, o meu hidratante cupcake. Tá quase acabando. Acho que deve ter pra mais uma vezinha só, se tiver pro corpo inteiro. Delicinha. E eu usei ele junto com este decante, que foi a C também que me mandou. Junto com este hidratante, que era do doce de leite da TB Cosméticos, que acabou. Gente, esse perfume é um crime não voltar, mas esse aqui é... Eles não têm mais a matéria-prima, não é mais fabricada. Então eles não têm como trazer de volta. Mas eu vou ficar com esse boifadorzinho aqui sempre cheirando ele. Porque o cheiro de doce de leite é incrível, gente. Delicioso. Delicioso, delicioso. Tem cheiro de doce de leite, leite condensado, sabe? Maravilhoso demais, gente. Demais, demais, demais. Usei também, gente, o meu óleo da Natura. Natura aí, gente, a gente sabe que os óleos são maravilhosos. Agora eu tô com umas promoções maravilhosas de óleos. Inclusive, Natura, a gente tem parceria com a Ana. Às vezes eu esqueço de falar, né? Gente, a gente tem parceria com a Ana, que dá 10% de desconto pra vocês lá no espaço dela. Eu deixo o link e os cupons aqui embaixo, no box de informações. Tanto na Natura, quanto no espaço da Avon também, tá, gente? Então, assim, vocês têm descontos. Ajudam a Ana, ajudam o canal também. E ainda ganha desconto, né, gente? Maravilha. E junto com ele, eu usei um perfume que eu morri de saudade de usar. Fazia tempo que eu não usava. Eu comprei ele ano passado, acho que usei umas duas vezes só. Porque é um perfume caro, né? A gente usa com a conta gotas. Que é o Angel Muse. De Thierry Mugler. Parece que eu quase que não usei, né? Mas olha só. Então olha que tu não diz, né, gente? Que usou alguma coisa. Mas é um perfume... Pra quem não gosta do Angel tradicional, por conta do patchouli, desculpa discordar da maioria. Mas o patchouli desse aqui, eu acho ainda mais gritante do que do Angel, tá? Ele só tem aquela nota de avelã. Ele é bem amendoado. Mas ele tem sim o patchouli extremamente gritante. Bem gritante mesmo. E muito, muito, muito amendoado. Não lembra Nutella, tá? Mas isso na minha pele. Mas é um perfumão e é um perfume forte, tá? Tem que gostar dessa vibe de perfumes. E por último, eu usei o meu paixão, baunilha com cereja. Gente, que eu torço ele pra poder sair. Porque eu acho uó a espessura deles, tá? Pra embalagem que eles vêm. Eu acho que não combina. Enfim, gente. Mas o cheirinho é delicioso. Tem petrolatos, assim como esse da Charmin também tem. Os óleos da Natura. A Natura a gente sabe que não tem nada de petrolatos, né? Mas é, o cheiro é delicioso, gente. Delicioso. E eu usei ele junto com esse perfuminho de 7ml. Que era um perfuminho, agora não é mais. De morango com chantilly da Tipos, tá? Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Confesso que não foi o meu preferido. Mas fiquei pensando, assim, acho que eu quero ele grande, sim. Eu não sabia se eu ia comprar, se eu não comprava. Ou o quê. Mas quero sim, gente. Ele é gostoso. Não é o meu favorito da linha Candy. Mas é gostoso, sim. Muito gostoso. E ficou a noite inteira comigo. A noite inteira... A noite inteira acordei com ele, gente. Na pele. Delícia. Então, vale a pena. Tem um quesinho artificial. Eu não sinto morango fruta, tá, gente? Eu sinto um morango mais artificial mesmo. Mas... Artificial mesmo, como se fosse bala, alguma coisa assim de morango. Mas o morango fruta, não, não sinto, tá? Mas é bem cremosinho também. E esses foram os usados essa semana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha no vídeo pra mim. Chegou agora que eu te paraquedas aqui no canal. Eu gosto de conteúdo, gosto de vídeo. Se você identificou com o canal de alguma forma, gente, aproveita. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? E é isso, amores. Quero desejar uma excelente semana pra vocês. Que seja uma semana abençoada pra todo mundo. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.